A ação iniciou às 6 da manhã de hoje com o envolvimento das polícias civil e militar dos municípios de Joaçaba e Hervaldoeste. Foram apreendidos vários produtos que serviam como pagamento para a compra de drogas, como calçados, videogame, DVD, cigarros, bebidas, cerca de R$ 169 em dinheiro e maconha. Não é a primeira vez que nesse local foram presas pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Então nós chegamos monitorando o local por cerca de 2, 3 meses e hoje então com mandado de busca nas mãos fomos lá e conseguimos então apreender esses objetos aí. A polícia chegou aos indivíduos através de denúncias, de moradores e até mesmo de compradores que frequentavam o bairro. A polícia achou os produtos em 3 residências do bairro Nossa Senhora de Lourdes que serviam como ponto para a venda de drogas. Três pessoas foram detidas. Um maior, Maicon Rui Garcia, que será encaminhado ao presídio regional de Joaçaba e dois menores que serão encaminhados ao CIP. Eles serão indiciados por tráfico, receptação e associação ao tráfico. Todos já possuem passagem pela polícia. Acreditamos que agora com a prisão desses três indivíduos aí conseguimos então neutralizar esse local. Mas sabemos que temos mais pontos de venda de drogas não só em Joaçaba como em Herval do Oeste. E vamos agora em ações conjuntas com a polícia de Herval procurar então fechar essas chamadas bocas de fumo para tentar diminuir o tráfico de drogas na região. Esperamos agora a colaboração da imprensa para que divulguem a imagem nesses objetos e que as pessoas possam vir aqui e pegá-los de volta.